DJ Russo, não dá Ligação, é a loira me avisando Que tá tendo operação O menor tava nas pistas E perdeu o seu XTzão E o menor da onça brava Perdeu o seu hornetão E o menor da onça brava Perdeu o seu hornetão Em questão de algum segundo E os cara veio na minha volta Muntei em cima e dei partida Porque o mantra que toca Toca To sem doc To sem cap To sem habilitação Pode vir na bota dela Quero ver pegar bichão Que eu conheço minha favela Como a palma da minha mão Se perdeu no labirinto É papo de execução Se jogou no labirinto É papo de execução Sobe nas cinco Desce nas sete Fui para lá na viela Em questão de algum segundo Eu to no topo da favela Dei um grau e raspei tudo Na frente da casa dela Ela só ganha a GS Que eu liguei os pisca-alerta E os mata-cacho-chave Que chamo a tensão dela E os mata-cacho-chave Que chamo a tensão dela A tensão dela Se amanhã tem bailão E como que nós vai tá? Copo de uísque na mão Lupa 24k E a GS encostada Pra nós poder te chavar E a GS encostada Pra nós poder te chavar E a GS encostada Pra nós poder te chavar Se amanhã tem bailão E como que nós vai tá? Copo de uísque na mão Lupa 24k E a GS encostada Pra nós poder te chavar E a GS encostada Pra nós poder te chavar E de rosto Não está Não está Não está Não está Não está E a GS encostada 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 E a GS encostada